botou na peça aqui ó do fusca da lateral ó meio centímetro a gente marcou aqui e esse é o desenho de lá só como a gente vai fazer um vinco aqui ó a gente vai fazer o que? pega o papel, vira a chapa ao contrário e vira o papel vou usar esse lado aqui ó então vou calcular os meio centímetro também e fazer a marcação ó o risco tá aqui ainda que a gente vai dobrar eu vou bater essa região aqui ó vou tirar o papel e vou começar a bater aqui com a talhadeira eu vou usar um aqui ó vou usar essa aqui pra fazer a marcação do vinco que eu quero tá vendo aqui ó olha o desenho que ela formou desenho na lateral certinha aí ó desenho no vinco já vou aproveitar e já vou fazer a dobra meio milímetro ó meio centímetro ela vai ficar nessa posição aqui ó no carro vou fazer o que? quero dobrar isso aqui ó e aí ó 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 já fizemos a marcação aqui ó já fizemos a marcação aqui ó mesma mesma linha mesma linha mesma linha tá fora fora vai fazer o que? tem que marcar a segunda linha da curva dela ó 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 dois dedos mais ou menos que vai ser fora fora ele mesma coisa em vez de marcar por aqui já vai marcar por dentro ó ó ó ó a gente tem a noção do espaço dele aqui ó tem quatro centímetros e meio pega aqui ó quatro centímetros e meio tá vendo aqui ó deu pra marcar quatro centímetros e meio olha ó vou bater também começar a bater por aqui ó tá vendo aqui ó a segunda linha formada ó ó já deu a primeira e a segunda linha a primeira e a segunda linha vamos dobrar ela agora pra fazer o ângulo que precisa olha o desenho que ficou aqui ó mesmo desenho ó deixa eu mudar a posição de segurar aqui olha aí ó mesmo desenho ó o que eu vou fazer agora vamos colocar no carro agora vou colocar essa peça que fizemos agora aqui ó olha aí ó desenho ó até o seu aqui desenho agora é só finalizar ele vamos cortar fazendo encaixar aqui cortei o pedacinho que tava atrapalhando já achei a peça ó ó o desenho certinho mesmo desenho o que eu vou fazer agora vou fazer a marcação onde eu vou cortar vou tirar a peça fora só não vou cortar inteiro aqui ó cortar um centímetro de menor aqui ó aproveitar esse furo aqui ó então vou cortar aqui ó tirar a espessura de uma fita aqui ó espessura de uma fita vou tirar isso aqui ó para poder encaixar embaixo do parafuso aqui ó para poder encaixar embaixo do parafuso aqui ó olha aí ó aqui ó uma espessura de uma fita tá para a gente encaixar aqui ó embaixo do parafuso que tem aqui na ronceria tem um furo aqui ó parafuso que vai do para-lama quero colocar embaixo dele ó tá vendo ó ficou embaixo do parafuso parafuso olha aí ó mesma altura aqui da porta agora eu vou fazer o que? vou cortar aqui ó vou marcar aqui ó vou cortar essa região aqui ó tá vendo? vou cortar isso aqui para a gente poder colocar a peça nova tá vendo aqui ó encaixar legalzinho já ó o que eu preciso fazer agora? vou bater isso aqui ó vou encostar ela aqui ó vou fazer o que? travar com alicate de pressão travar com alicate de pressão onde eu quero só vou terminar de marcar isso aqui ó agora eu vou marcar aqui ó corta ó vou cortar isso aqui agora para encaixar também prontinho ó cortado a gente cria vamos começar a montar ele agora estamos finalizando a solda aqui já para poder desvastar ela e dar para o aumento aí tá finalizada a solda vamos passar a lixadeira para desvastar isso aqui ó só como fica o resultado final agora vamos fazer o que? em termos de lixar vou dobrar isso aqui ó tá vendo isso aqui ó vou dobrar ela aqui agora para fazer a junção da caixa tá? eu tenho que fazer só três piquinhas de solda aqui dentro aqui ó para juntar as caixas tá? vou começar a bater aqui ó para a gente fechar a caixa tá? estou fechando aqui ó essa bordinha aqui ó entre a caixa e o pé de coluna esse aqui é o pé de coluna estou fechando o pé de coluna olha como ficou o final agora é dar o acabamento na poliéster e passar o fundo aqui ó entregar mas deu trabalho hein ó como ficou os vincos simplesmente as peças desse carro estão muito judiadas mas ficou legal o resultado final ficou alinhadinho para ir de coluna ficou alinhadinho para ir de coluna ficou show de bola ficou no acabamento agora final olha só olha como ficou foi feita a caixa né a caixa de roda né foi feita essa peça aqui ó foi feita uma peça nova trocado o pé de coluna coloca a cangaia reforça a cangaia o outro lado ó é tanta caixa de roda pé de coluna aqui ó foi feita a peça também que não tinha né caixa de massa foi feita também aqui ó feito traseira foi feita parte interna foi feita também feito remédio embaixo ali ó feito também puxou de bola o carrinho hein vou começar com a parte do acabamento agora tá a gente vai usar o KPO da MaxRuby aqui ó aqui ó a gente vai usar o KPO para fazer o acabamento nas soldas aqui embaixo para finalizar esse carro aqui vamos usar o KPOzinho para dar o acabamento final nas soldas depois vou emborrachar ele olha aí ó dado o acabamento do KPO aonde tinha tudo tudo a caixa interna como ficou interna horas para secar esse KPO vou passar o bate pedra a traseira ali ó do lado de cá a caixa caixa de roda né como ficou a cangaia também ó a cangaia é feita também tudo bonitinho no KPO vamos deixar secar para a gente poder emborrachar ele olha aí ó só essa região aqui que não aqui vai vir uma poliéster tá passar a poliéster deixa lisinho isso aqui mas essa parte onde vai o bate pedra tudo no KPO primeiro lembra daqui eu tirei um pacote de jornal daqui ó o pessoal passou o teu jornal e colocou massa por cima do jornal agora tá tudo no ferro tudo no ferro oi 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 o